Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui que eu falo com vocês é o Léo do canal Perdi o Controle e hoje vou fazer uma simulação de um jogo aqui que vai acontecer pela Libertadores, Flamengo e Júlio Barranquilha. Lembrando que eu estou colocando para vocês o time que foi escalado, que vai ser escalado pelo Jorge Jesus, que é o Diego Alves, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, João Lucas, Thiago Maia, Gerson, Rastaeta, Héctor Ribeiro, Pedro e Gabigol. Esse vai ser o time que vai encarar o Júlio Barranquilha. Vamos estar jogando fora de casa, o estádio vai ser do estádio do Júlio Barranquilha. Vamos estar jogando em configurações gerais, vamos jogar no nível profissional, 5 minutos. Espero que vocês curtam essa partida. É uma simulação, vou começar a trazer simulações aqui no meu canal Perdi o Controle. Faço lives também de pés de FIFA. Se inscreva se você não for inscrito, é uma simulação desse jogo aí, vamos lá. Flamengo e Júlio Barranquilha. Espero que vocês gostem dessa simulação. Se vocês gostarem, eu vou trazer mais simulações de outros jogos também. Posso estar trazendo do São Paulo e outros times aí que vão jogar ainda. Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Um jogão de bola. Desce para você curtir como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto. É hora do apito. É hora da bola rolar. É hora do apito. Está em jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Clima tenso. Promessa de um grande jogo. Ah, vem o Júlio Barranquilha. Vem a marcação em cima dele. Boa, bola virada. Bola foi boa. Bola lá para dentro da... Chegou, cabeçou. Nossa, que defesa do Diego Alves. Basta do Flamengo, toma o gol. Vai na base do lançamento. Toma o Gerson. Isso. Vai ter que começar tudo de novo. Léo Pereira. Filipe Luiz. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Deu uma cochilada, perdeu a bola. É falta. Foi derrubado. É falta. Lembrando para vocês que isso aqui é o pete bem em pés. 2.1, tá? A narração do Cleve Machado, comentarista da Globo. Perdeu a bola. O Flamengo atual, campeão da Libertadores aí. Encarando o seu primeiro jogo. É a primeira rodada. Fica com o arremesso lateral. Da Libertadores. Né, galera? Simulando aí a partida. Primeira rodada da Libertadores. Trazer mais simulações de jogos. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Se vocês gostarem. É o Rascaeta. Já fez o toque. Vou passar. Bate para o gol. Aí o Everton. Vai dar no gol. Volta o gol. Nossa. Afasta, joga para longe. Felipe Luiz. Já fez o toque. Thiago Maia. Gerson. Ih, errou o passe. Olha que boa troca de passes, ó. A abertura não foi boa. Nada boa. Arrascaeta. Gerson. Gerson. Flamengo tocou na bola. Faz a abertura. Chega com perigo. Limpou. Bateu. Nossa, sou ruim de mira, hein? Quase que o Flamengo faz o gol. O Flamengo está dominando o jogo. Ele teve duas oportunidades. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo. E o primeiro tempo termina 0 a 0. Um tanto frustrante a falta de chance criada. Não teve pressão. Do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco. Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Foi boa a bola, hein? Lá vem bola para dentro. Toque de cabeça! Nossa, que defesa do goleiro quase. Manda a bola para longe. Vai na base do lançamento. João Lucas. Está no lugar do Rafinha. Aí de novo o Pedro. Chega bem de ladrão ali. Se manda para o campo de ataque. Borneric está fazendo falta no time do Flamengo, né, galera? Fernandes. Olhou para a área. Rodrigo Caio. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Quatro desfalques, né? Usou habilidade, tocou boa bola. Chega com o perigo, olha a chance do gol! Diego Alves salva de novo. Faz a bola esticada. Outro ataque do Flamengo. Gabriel, Gabriel. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo. Chegou perigosamente! Para o gol! É, gol do Flamengo. Foi para cima. Encarou a marcação. E mandou para o fundo do gol. Colocou do Flamengo aí. Pedro abre o placar contra o Flamengo. Será que o Pedro vai abrir o placar no jogo real? Isso aqui é só simulação, né, galera? Essa alteração aí, Caio. Mexida boa. Não é errada a substituição. Ele não estava marcado de perto. O jeito que ele chega, ele não tem uma marcação em cima dele. É aquela história do cara que vai atacar e se mexe. Chegou na frente. Não tem como marcar. Primeira chegada praticamente. Mas abre o placar. Ganha esse canteio. Pôr o Berril no lugar do Hépto Ribeiro. Já está cansado. A substituição aí. Afasta, joga para longe. Bola esticada. Toca a bola na direita. Ah, errou o passe. Agora apertou e tocou a bola para fora. Perdeu a bola. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. A Rascaeta faz o passe mais longo e foi bom o passe. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Pode chegar. Cabeçada. Vai criando. Vai chegando. E quem torce, emendou em casa. Não precisa fazer o gol. Arrascaeta. Foi boa a bola, hein? Olha que boa a bola. Para o gol. Olha o gol do Gabigol aí, galera. Segundo gol do Flamengo. Flamengo 2. Júlio Barranquilha 0. Aí, ó. Fala alguma coisa, Pato Donald. Gostou do jogo? Pato Donald. Pato Donald. Gostou do jogo, galera? O Pato Donald é comentarista aqui do nosso canal. Não é, Pato Donald? É isso aí. Gostou do gol? O gol foi bonito? Foi bonito. É gol do Gabigol. É gol do Gabigol, né, Pato Donald? É isso aí. E vamos perguntar, né? Os comentaristas aqui do nosso canal. se dá para o Flamengo ser campeão mundial. Vai dar para o Flamengo ser campeão mundial? Crack Neto. Vai dar não, né? Será que não vai dar não? Crack Neto acha que o Flamengo não vai ser campeão mundial. 4 minutos de acréscimo. Vamos para 49. Chega com o Piro e Guaracencio do gol. Diego Alves defende de novo. Está salvando o Flamengo hoje. E o árbitro apita. Fim de jogo. Bom jogo, né, galera? O Flamengo gol de todas. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter, trazendo mais um super programa para você nessa noite de quarta-feira. Depois tem o Jornal da Globo, tem o placar da rodada. Amanhã a cobertura completa no Globo Esporte. É só ficar ligado. Obrigado a todos. Grande abraço. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A defesa do Diego Alves aí, ó. O Flamengo jogando com o seu uniforme... Acho que é o terceiro uniforme, né, porque vai jogar. O uniforme preto. Só deu o Flamengo aí, galera. Só deu o Flamengo no jogo. Cabeçada do Pedro aí. Aí o... O Júlio Barranquilla deu o ataque também. Diego Alves salvou duas vezes. A defesaça do Diego Alves aí, ó. Aí o gol, né, assistência do Gabigol. O Gabigol tocou pro Pedro. Pedro só escolheu o canto e bateu. Pedro marca o primeiro gol, mostrando aí os melhores momentos e os gols do Flamengo. E o segundo gol foi marcado também pelo Gabigol, né. Foi marcado pelo Gabigol. Assistência do Arrascaeta. Ele só escolheu o canto e bateu. Então é isso, galera. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, né. E compartilha o vídeo com a galera. Falou, galera. Fique com Deus e até mais. Fui!